Olá princesas e princesas, hoje eu vim mostrar pra vocês como se faz este vestidinho lindo que eu fiz pra minha cachorrinha. Quem me acompanha nas redes sociais sabe, né? E quem não me acompanha já tá bom de acompanhar. Segue lá no Instagram, arroba gastro.rut. Vou deixar aqui no box de informações. Olha como ele é lindo. Deixa eu virar aqui. Algumas marcações aqui, mas não aparece, né? O velcrozinho. E eu vou ensinar pra vocês como faz este vestidinho. Ele é dividido em etapas, certo? Primeiro eu vou colocar ele aqui do lado e vou mostrar desse lado pra vocês as peças. Pra fazer essa parte quadradinha aqui, ó, da partinha de cima dele, a gente vai precisar de um tecido mais ou menos assim, ó. Fechadinho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí, pra fazer essa tira do meio aqui, ó, ela é bem comprida, é uma só. Mas se você não tiver o tecido todo, que às vezes tem só o retalho, você pode botar a emenda dele aqui no meio e ninguém vai ver. Mas aqui eu fiz com um só. Eu peguei esta tira aqui, ó, mais ou menos dessa largura. Por quê? Porque quando eu dobrar assim, ainda fica mais largo. Mas vai ter a partezinha aqui, o espaço da cola ou da costura, como vocês preferem fazer. Eu prefiro colar. Tenho preguiça de costurar. Admito. Ó, e ela é bem comprida. Ela, essa daqui ainda é mais comprida do que essa. Porque se acontecer alguma coisa, né, a gente tem uma margenzinha de erro. Uma parte comprida. E tem também a partezinha, mais ou menos da mesma largura, que vem aqui em cima, ó, que são duas. O certo era fazer isso aqui uma coisa só, né, que ela tem vestidinho que é assim. Mas, como era retalho, então não dava pra fazer. Então ficou tipo uma jardineirazinha aqui. Ó, mais ou menos a mesma largura do tecido e um pouquinho menor. Isso aqui tá inteiro, mas quando a gente fizer e cortar aqui, vai dar certo. Ok? Uma parte pra fazer o laço. Esse lacinho aqui, que a gente vai dobrar assim. Botar as pontas assim pra dentro. E amarrar aqui, e vai ficar um lacinho mais ou menos assim. A outra parte que a gente precisa, mais duas partes. Uma é pra fazer a parte da saia, ó. A gente vai precisar de dois quadrados. Um maior e um menor. Um maior, que vem na parte de baixo da saia, ó. Que se coisar, vai ficar mais ou menos assim. E uma menorzinha pra fazer essa daqui de cima, que vai ser do mesmo estilo. Eu vou mostrando pra vocês como é que eu faço, tá bom? Então, bora lá começar. Ah, e outra coisa. Como eu vou colar, então eu vou usar essa cola aqui. Ela diz que é instantânea. Vocês estão vendo? Instantânea. Mas, com tecido, ela não é tão instantânea assim. Mas, eu acho que ela gruda melhor do que a cola quente. Em certos cantos, certos pontos, eu prefiro usar ela. Principalmente aqui, ó. Que é manual. Você puxa aqui e o velcro não solta. E a cola quente, eu já fiz testes e ela soltou do vestido. Então, nessas partes assim. Nessas partes daqui de dentro, assim, ó. Essas partes aqui de dentro, eu prefiro usar essa cola aqui. Ok? Vai ter partes que eu também vou usar a cola quente. Porque ela é mais prática, né? É esfria mais rápido. E vai dar... Tem cantos que a gente prefere usar ela. Que é bem mais prático de fazer do que com aquela outra. Cantos que não vai... Você não vai ter muito, vai puxar muito. E é isso. Eu vou mostrando pra vocês. Espero que vocês gostem. Já clica no curtir. E é nóis. Partiu! É bom também que você pegue alguma base, alguma coisa assim. Eu peguei um pedaço de papelão que eu tenho aqui. Porque essa cola, ela passa pelos buraquinhos do tecido e ela pode pegar em outra superfície. Então, é bom você ter o papelão ali pra lhe ajudar. Então, eu vou fazendo aqui e mostrando pra vocês. Eu vou começar com a parte do... De cima do vestido, da jardineirinha. Que é tipo uma jardineira. Você vai virar ela do avesso. E vai passar cola aqui. E aqui. E vai fechar. E aqui você pode deixar aberto porque... Como vai ficar na parte de baixo, a saia vai ficar por cima. Então, ninguém vai ver. Então, você só precisa fechar as laterais. E você vai fazer isso com essa peça. Com essa daqui mais compridinha que vai no pescoço dela. Certo? Você pode colar ela assim, do mesmo jeito. Ao avesso e depois virar. Mas dá um pouquinho de trabalho. Ou você pode fazer que nem eu vou fazer. Você vai pegar assim. Vai passar cola aqui. E vai virar. Depois você engoma. Aí ela vai ficar bem certinha. Certo? Vai fazer isso com essas duas peças. E... A peça maior que vai na... Vai passar na... Ai, meu Deus. Vai derrubar meu tripé. Chiquérrimo. Vai passar na cintura do vestido. Do mesmo jeito. Ou você cola ela ao avesso e depois vira. Ou você vai fazer que nem eu vou fazer. Vai colar assim. Ó. Vou fazer isso. Já já eu mostro pra vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto